25 de fevereiro de 2021 Eis o velho Chico, Rio São Francisco Pirapora, Minas Gerais Registro hoje em Pirapora Sul de Minas Lá o fundo antiga, ponte O rio bastante cheio É impressionante que tem época que lá naquela ponte você vê as pedras do rio Aqui fica totalmente vazio Tem época do ano que as pessoas atravessam esse rio a pé Impressionante, né? Talvez pesquisarmos aí no YouTube e encontraremos essas imagens Tem época do ano que aqui a gente atravessa a pé E olha Olha a quantidade de água aqui no rio São Francisco Pirapora, Minas Gerais Movimento intenso Opa, abençoado Olha isso Olha aí que grandeza do velho Chico Eu parei e voltei pra registrar porque é muita água Pra quem já passou aqui e viu as pessoas atravessando a pé É de não acreditar com tanta água Aqui no rio São Francisco Estou querendo atravessar pra lá, mas está muito em movimento Isso é Pirapora Sul de Minas Vamos pra outra margem aqui Rapaz, olha isso A quantidade de água Aqui no velho Chico Nós que já visitamos o velho Chico Paulo Afonso, Piranhas, Penedo E agora estamos aqui Em Minas Pretendo fazer um registro desse Rio São Francisco Lá na Nascente, na Serra da Canastra Perto de Uberlândia, minha cidade Oh, grandeza de Deus Quantidade de água Água barrenta As chuvas É impressionante que ele está descendo aqui De lá Em sentido a cidade A correnteza desce lá pra aquela ponte E vai pra lá Banhando a cidade de Pirapora Isso aí, mais um registro Mais um dia abençoado Fiquem com Deus É isso aí Movimento intenso aqui na ponte E essa maravilha do Rio São Francisco Tinha que registrar isso aqui Não podia deixar de registrar Essa quantidade enorme de água Opa, abençoado Olha lá, cara É isso aí Mais um registro A ponte velha lá já desativada E aí Obrigado.